E aí pessoal, isso aqui é um aro Fabrec Aqui ó Fabrec 60x18 FBK É Entrou no nosso estoque No dia 1º de Abril De 22 Vou mostrar pra vocês Aqui no caso não dá pra mexer na emenda Porque a emenda Não tá saltada Só tem um ponto da solda Que ficou um bico aqui Mas não adianta, o resto tá certinho Aqui tá bicudo Esse pedacinho, aqui tá normal Aqui tá normal Tá vendo? Mas só que a parte de dentro aqui Tá paradinho Entre aspas, deixa eu ver É, o pneu acho que vai dar uma mexidinha Deixa eu mexer aqui É o melhor que dá pra fazer Então só pra mostrar como tá o aro Que entrou no estoque Dia 1º de Abril de 22 Vamos ver aqui ó Girando aqui ó É Tá bom Até o Honda não é grande coisa Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?